Olá, no programa de hoje a gente vai falar de uma coisa que a mulherada adora. Então eu vim aqui, hoje eu vou fazer um papel de boazinha, porque eu vou mostrar algumas opções que eu achei pela rua, aqui de Santos pra vocês, e vou ser mais, não que fosse mais, mas eu vou ser mais realista e vou estar calma, muita calma nessa hora, porque eu vou conversar com a Marcia Tchick sobre consumo, sobre essa compulsão que a gente tem de comprar. E essa época do ano, as compulsivas, eu acho que ela deve ficar mais louca, que nem a gente que não pode engordar e que começa a ver muitos doces, vai numa festa cheia de doces. É muito bom comprar, eu vou dar opções ótimas pra gente, porque realmente tem duas coisas, é realmente uma época boa da gente se programar e adquirir produtos bons, que de repente em outra época a gente não consegue, mas a gente tem que se controlar. É assim mesmo? As compulsivas agora, elas têm que se controlar? É, eu acho que é uma época muito fértil pra quem é compulsivo, mas vale a pena dizer, Renata, que quem é compulsivo não é só compulsivo por compras, é compulsivo por amores, por comida, deve ter outras compulsividades. Agora, aproveitar uma época de promoção, já tem embutido aí um dado de realidade, a economia. Agora, se eu tô economizando, eu vou comprar aquilo que é útil, que é usável em diversas estações, independente da moda, e o compulsivo, no sentido da palavra, não tem muito esse dado de realidade, sabe? Assim como ele hoje compra demais, de repente compra uma calça, quatro calças iguais, vai na festa e vai comer além, independente de ter a vontade de comer o doce ou não. Porque mesmo que você goste de doce como você, você tem o teu limite. É, eu gostaria de ter. Na verdade, você deve ter, porque você não é compulsiva. Tem a hora de parar. Eu sei que você sempre exagera quando você traz pra você, mas tem a hora de parar. A gente começa da câimbra, come muito doce. Não, é, ainda enjoa, né? Injoa, da câimbra, da musculatura aqui, sem dúvida. Então, assim, é um momento muito fértil, porque você anda na rua e você vê 50%, 70%, tudo amarelo, vermelho, e vai indo. Mas, o grande barato é que a compra compulsiva nunca vai satisfazer. A compulsão, ela tá sempre escondendo alguma coisa que não se compra. Que não se come. Eu vi, até nessa novela das nove, eu não tô acompanhando muito bem. E eu acho que também, eu acho que eles não revelaram, mas a personagem da Giovanna Toneri, que ela é uma delegada, ela sempre chega em casa com umas sacolas, esconde, e o armário já não pode nem mexer na porta, tanto que sai as sacolas. Eu vi essa cena, eu vi. E ela não aproveita mesmo, ela chora, ela chora, ela sofre. Depois que ela sofre, porque a falta, aí no personagem, por exemplo, que serve de exemplo, é uma falta de amorosa, tem um desequilíbrio familiar, tem um desencontro amoroso, e ao invés de se dedicar e resolver aquilo que realmente precisa de um investimento, você investe, de fato, em aquisições, coisas de fora que vem te preencher. Mas quando, na verdade, o preenchimento tem que vir de dentro. Então tá, então essa palavra aquisição, é sempre pra preencher coisas que faltam, diversidades reais, né, que a gente precisa pra viver? Quando ela é compulsiva. Eu tenho uma dor, vamos chamar, da alma, um vazio na minha alma e que eu fico comendo muito, adquirindo muito, amando muito. Tem pessoas que acham que estão amando a cada dia a grande paixão da sua vida. Agora, os compulsivos, eles sabem que são compulsivos. Eles percebem na medida em que ficam infelizes quando acham que estão se realizando. Eu tô comprando todas as calças desse modelo que eu gostei, de todas as cores. Tô feliz, chego com aquele monte de sacola e comento o que eu comprei. Aí eu chego em casa, guardo no armário e não tenho vontade de usar. Aí vem o vazio. O vazio vem mais, vamos chamar, cristalizado, mais iluminado. É igual a fome, né? Você tem muita fome. Aí já não é compulsão, é um exemplo ilustrativo. Mas a fome você mata com o quê? Com alimento. Tô com fome. A fome é concreta e ela só é saciada com prato de arroz e feijão. Só que eu não tenho arroz e feijão. Então eu me engano tomando muito líquido, ou bebendo, ou tomando um vinho, ou tomando um refrigerante. Isso a gente faz na vida, a gente vai se enganando. Vai se enganando. Mas chega uma hora que não dá. Você se depara com uma fome, porque você desmaia de fome. Eu tô falando de fome, uma coisa concreta. Emocionalmente é a mesma coisa. Na hora que eu choro, que eu percebo que tudo aquilo que eu comprei não me satisfez, é a hora que eu tô desmaiando. Tô entrando em contato com a minha fome real. Eu quis conversar com a Marcia hoje, porque realmente, muitas vezes a gente não consegue comprar alguma coisa quando lança. E você se programa, ou você espera momentos que você pode adquirir. E aí você saboreia a aquisição, você tem prazer de usar, de mostrar. Você percebe? O compulsivo não tem esse prazer. E você saber o que você vai comprar, se realmente você precisa daquilo. E é tão gostoso você poder comprar. Que bom, conquistei isso, eu comprei essa peça e agora eu vou poder usar. Mas para ter prazer, não para preencher um vazio existencial, um vazio profissional. E você, o que você gosta de comprar? Eu tô muito, desde aquela época, o que eu exagero? Eu não sei no que eu tô exagerando hoje. Eu devia exagero em alguma coisa. Acho que tá faltando exagero pra mim. Então eu vou dar algumas dicas pra você hoje, pra vocês também, com sapato. Ah, sapato também é um exercício do sapato. Ah, tem um exercício. Eu tô sempre precisando de um, que é aqui. É, sapato é, porque você com um bom sapato, o resto fica tudo bonito, né? E aí eu vou dar dicas hoje pra vocês, não de sapato, mas eu já aproveitando aí sapato, na Deos, que fica na Arcomaleno, tá com tudo até 70% de desconto. Eu tô de Deos, eu estou de Arcomaleno hoje e tá tudo até 70% de desconto. Então também é uma forma aí de você ter um luxozinho, né? Ou ter realmente coisa, sapato de 80 reais que custavam sei lá quanto, né? Vale a pena. Vale muito a pena. E aí você faz controladamente, porque você realmente precisa e vai te satisfazer, você vai ficar feliz, vai ter prazer. Qual é o termômetro, né? É o prazer. Eu tenho um momento especial que eu queiro usar aquilo? Eu tô feliz, eu quero mostrar pras minhas amigas, pro meu companheiro, a minha conquista, é uma conquista? Vai de cabeça. Então eu vou dar duas dicas pra vocês terem prazer. Uma pra casa, que tem prazer mais gostoso. Você tá de casa nova, tem prazer mais gostoso de você começar, poxa, eu preciso disso, não sabia, preencher as paredes, ou pegar índices, vai na cozinha, e aí, olha, se colocar isso, você melhora. Uma panela nova, de repente, né? Pra cozinhar pras pessoas. Eu sei que você não cozinha ainda, mas a sua irmã, né? Deve ter muito prazer. A Renê de fazer os seus quitutes, né? Com bons utensílios. Vou falar, vou dar dicas dessas decorações hoje, mas antes desses itens, mas antes eu vou até a Cottonware, que também tá com tudo, metade do preço. Se eu comprar alguma coisa com metade do preço, também é uma delícia, né? Se você se programar, se você acha que realmente você precisa, então ela vai dar dicas do que você comprar. A Dani encerra, vai dar dicas do que você comprar agora, com 50% de desconto, mas que você vai poder usar nas próximas estações, porque às vezes também você compra coisas que vão durar pouco, né? Mas se for prazerosa e não for um custo muito alto, né? Vale a pena ir. Foi pra um carnaval, vou fazer uma viagem, aí precisa de um short diferente. A gente vai te dar prazer e se tiver dentro da sua... Tudo na ponta do lápis, vale a pena. Vamos até a Cottonware e no próximo bloco, conversar com a Dani encerra. Não sai daí.